Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Tudo bem Andréia. Vamos fazer uma receita hoje, ai que delícia de receita, é um bolo, quem gosta de bolo? Eu gosto. Gosto, e você em casa gosta de bolo? Fala aí, comenta, porque hoje tem um bolo de leite condensado, imagina, olha que gostosura e ó, facinho, facinho de fazer. Então vamos começar essa receita aqui ó, com o liquidificador. A gente vai precisar de seis ovos aqui, inteiros. Vamos precisar também do ingrediente principal aqui, leite condensado. Para esse bolo a gente vai usar óleo, para trazer um aroma a mais, um pouquinho aqui de essência de baunilha. Umas gotinhas de essência de baunilha? Isso, só umas gotinhas, só para dar aquele aroma gostoso. Agora a gente vai bater bem, até ele ficar homogêneo. Bate bem, agora a gente vai colocando aqui ó, numa vasilha maior. Agora a gente vai acrescentando aos poucos a farinha de trigo que eu já peneirei também. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, e vai incorporando ó. Agora por último a gente vai colocar o fermento químico em pó. Misture mais um pouquinho aqui, tá pronto ó, sumiu o branquinho aqui, já tá pronto. Agora a gente vai colocar na forma. Forma bonitona vermelha. Olha que linda, forma. Olha o desenho dela que linda. Forma bonitona. Pois é. Esse tipo de forma que ela é toda desenhada, eu gosto sempre de usar o desmoldante, eu acho que ele solta muito mais fácil, ele desenforma melhor. Mas nada impede também de passar bastante ó, manteiga ou óleo e enfarinhado, tá bom. Aqui eu usei só o desmoldante. E é só despejar aqui a massa. Veja que a massa é uma massa mais líquida, é assim mesmo. Eu gosto de usar uma forma de furo central nesse tipo de bolo, quando é um bolo mais líquido assim. E assa muito mais rápido. Fica a dica aí. Ah gente, eu não falei para vocês, essa forma aqui tem o tamanho de 24 cm de diâmetro. Vocês sempre me perguntam né, para saber certinho o tipo de forma, o tamanho de forma que vamos usar né. Então ó, 24 cm de diâmetro. Agora ó, que já tá na forma aqui, a gente vai levar ao forno. O forno, eu já pré-aqueci. A hora que eu comecei a fazer o bolo, eu pré-aqueci a 180 graus. E a gente vai deixar por cerca de uns 30, 35 minutos. O importante é ficar de olho dourado e tá pronto, tá. Quando o nosso bolo vai assando, a gente vai preparando aqui a cobertura. Para cobertura são só 2 ingredientes ó, leite condensado, sim meus amores, mais leite condensado. É muito gostoso nesse bolo. E creme de leite, aquele creme de leite de caixinha. Aqui ó, mexe bem, mistura. Agora sim ó, a gente acende o fogo, fogo médio. E a gente vai deixar aqui ó, mexendo sem parar, até engrossar. Bom, agora a gente fica de olho. Começou a ferver assim ó, bota a colher. Continue mexendo sem parar, mais 10 minutinhos. É nisso que ele vai começar a engrossar um pouco mais aqui o nosso creme. Bom, aqui olha, falei 10 minutinhos, mas com 5 minutinhos já chegou no ponto. Vou mostrar a textura para você com a colher. Ele tá ainda ó, molinho, porque ele tá quente. Então ó, depois que ele esfriar, ele vai ganhar um pouquinho mais de consistência. Mas a textura é essa ó. Bom, a gente vai deixar esfriar e já vou pegar o bolo também. E bolo assado meus amores, olha que cheiro gostoso de bolo assado Jorge. Delícia né? Não é? Muito bom. Ó, vou deixar esfriando, porque tá bem quentinho aqui. Por isso, quem gosta de bolo quente? Gosta de comer bolo quente Jorge? Ah não, eu gosto do bolo na temperatura certa. Certinho né? É, não queima a boca né? Tem muita gente que gosta de bolo quente. Ah é? Se você é uma dessas pessoas, comenta aí ó. Mas eu vou deixar esfriar tá? Vou deixar esfriar um pouquinho para poder desenformar. Se a gente desenformar agora que tá muito quente, ele vai desmontar inteirinho. Então a gente deixa amornar e não importa. Bom, agora sim a gente vai desenformar. Então pega um prato ó, no armário, vamos desenformar esse bolo. Bora lá. Prontinho nosso bolo, olha só que lindão. Ó, muito legal. Bom, para cobrir esse bolo, a gente já fez a cobertura assim ó, já esfriou e olha só que linda. Bom, aqui assim ó, vou te dar uma dica se você perder o ponto dessa caldinha aqui, tá? Essa cobertura. Se ela ficar muito grossa, coloca um pouquinho de leite, tá? E aí ela volta a ficar assim ó, bem cremosa, tá? Bom, agora a gente já pode aqui ó, cobrir o bolo, vou colocando aqui ó, de colheradas. Olha só, dá só uma olhada, ó Jorge. Ficou bonito hein? Que bolo mais lindo, olha o brilho dessa cobertura, maravilhoso. Vamos cortar? É, opa. Vamos cortar e já. Tá bonito por fora, vamos ver se tá bonito por dentro também. Hum, olha só de desenformar aqui já deu para sentir que tá macio, mas vamos ver? Eu posso provar Jorge? Pode comer o bolo. Posso mesmo? Posso. Certeza? Já deu uma imagem lá que ficou bem macio hein? Gente super macio, você corta aqui a fatia, gente e olha a massa ela fica super amarelinha, por conta do leite condensado, ela fica muito linda né? Muito bom. Ó, de água na boca. Gente, fica um bolo leve, muito saborosa, eu acho que vocês vão me perguntar, fica muito doce? Porque a massa foi feita com leite condensado, cobertura com leite condensado? Gente, não fica, não fica muito doce, super suave o sabor, mesmo porque a cobertura a gente colocou creme de leite, então deu aquela suavizada. sabe aquelas receitas que supera suas expectativas? Gente, é esse bolo. Bom gente, muito obrigada pelo carinho. Ó, você que curtiu o vídeo, que compartilhou o vídeo com os amigos, com a família, muito obrigada. E aquele beijo super especial no coração e a gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau. E aí